Mais uma vez estamos ouvindo aqui com o seu, seu Livaldo, que foi aqui, todo mundo aqui com a igreja, né? Hoje um dia especial, um dia na sua, uma casa que tem um dia de música, um dia de tempo. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho alegria, né? Eu tenho aqui compartilhando com os irmãos também, que muitos irmãos compartilham a obra da vida. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus é maravilhoso e ele merece, né? É verdade. Deus é bom demais. Eu quero que eu não sei o Livaldo, né? Deixa eu lá, você é o pessoal que veio aqui visitar a igreja. Então, aqueles que entram aqui, vão ser diferentes que o metrô, vão ser melhores. Porque Deus me transforma mudas e Deus me transforma. Isso é minha alegria. Você também fez comigo, na minha vida. Estou aqui porque Deus me transformou. A vida é muito grande. Deixa eu ver o Livaldo aqui e é o Livaldo TV. Um abraço.